Senhor ex-presidente, o Paulo Gordilho, da OAS, ele relatou também que o Léo Pinheiro gostava muito do senhor e que o senhor tinha ajudado bastante a empresa OAS e que você foi muito importante para o Léo Pinheiro. Como é que foi isso? Deixa eu dizer, ó, sem nenhuma falsa modéstia, todos os empresários deveriam gostar muito de mim. O senhor Léo Pinheiro gostava muito do senhor. Eu nunca tive coragem de perguntar se eles tinham votado em mim alguma vez, porque acho que nenhum votou em mim. Porque para votar tinha uma questão de pele, e aí o Lula já não cabe mais. Mas todos me tratavam com respeito, todos, do maior produtor de açúcar e álcool desse país, a maior construtor civil, ao maior banco do Brasil, os bancos, todos me tratavam com muito respeito porque eles viveram no meu governo o momento de ouro desse país. O Brasil nunca teve tanta credibilidade no exterior, nunca foi tão orgulhoso ter passaporte brasileiro no exterior, nunca se gerou tanto de emprego. Eu agora fico com pena quando eu vejo, ah, tem brasileiro indo para Portugal para procurar emprego, tem brasileiro. No meu tempo de governo as pessoas voltavam de Portugal, voltavam do Japão para trabalhar aqui no Brasil. De tanto emprego que a gente gerou, 20 milhões de empregos. Então, todos eles. A OAS saiu de menos de 20 mil empregados para não sei quantos milhares de empregos, a Odebrecht saiu de não sei quantos para quase 200 e pouco mil empregados, a Petrobras saiu de 30 para 80. Então, todos, na verdade, todos eles deveriam me agradecer pelo período que o Brasil viveu no meu governo. Então, gostar de mim, eu não diria que é obrigação, mas é um dever deles. E aí, o senhor Léo Pinheiro falou, olha, o Lula foi muito importante para a OAS e nos ajudou. Como que foi isso, senhor presidente? Porque a quantidade de obras. Só, procurador, quando eu cheguei na presidência da república, esse país era tratado como se fosse uma republiqueta de bananas. Eu lembro de uma briga que eu tive quando o presidente do BNDES e o presidente da Petrobras diziam que esse país não tinha capacidade de produzir navios. Em relação a OAS especificamente. Hein? Em relação a OAS. Não, é que sabe o que acontece? Não tem uma relação de ajudar um... Foi ajudada a economia brasileira. Eu só lembro que nós terminamos o meu mandato crescendo a 7,5%. O comércio varejista chegou a quase 14%. Nunca os pobres foram... Até nesses shoppings aqui de Curitiba, dos ricos, os pobres passaram a frequentar. Os pobres não queriam mais ir em feira popular. Queriam ir num lugar que o pobre tem direito de ir. E esse país virou outro país. Então não é nada específico a OAS. É a... É a todas as empresas. Todas. Todas elas. O Léo Pinheiro gostava do senhor. Como todos os empresários que viram gostar. Agora todos deveriam. Eles tinham... Eu acho... Acho... Que... Todos, todos. Me respeitavam profundamente. E eu os respeitava profundamente. Obrigado.